25 minutinhos, hoje começa a vacinação dos idosos com mais de 80 anos, então vem pra cá. A nossa repórter Aline Lagão está no Parque Augusto Franco acompanhando e traz os detalhes desse dia que é tão importante, desse reforço aí, a partir de hoje, esse reforço na vacinação em idosos. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamiris, muita expectativa para o início de mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Todo mundo esperando muito por essa vacina e pra falar sobre essa nova etapa, eu converso com a Secretária Municipal da Saúde, Vanessa Barbosa, que já está aqui comigo. Começa hoje, então, a vacinação dos idosos que têm entre 85 e 89 anos. Bom dia. Bom dia, bom dia, Tamiris. Exatamente, começa hoje a vacinação de 85 e 89 anos, tanto nas unidades básicas de saúde, então as 40 unidades básicas e também com os acamados, né? Já vai começar a ver a programação da vacinação dos acamados pelas equipes de saúde da família e pelas equipes da Secretaria do Aracaju pela Vida e também aqui no Drive-Thru. Então, é importante destacar que aquelas pessoas que querem enviar o Drive-Thru, é importante que façam o cadastro no site da Secretaria e aguardem a autorização. Com esse código de autorização, eles podem comparecer aqui a partir das 8 horas até as 17 horas. Até sexta-feira, nós estaremos vacinando de 85 a 89 anos. Então, é importante dizer isso. Pode vir até o parque, mas ou na unidade de saúde perto de casa. Isso, ou ao parque, quem quiser fazer o sistema Drive-Thru, ou na unidade básica de saúde próximo à sua residência. Importante só que haja a atualização do cadastro, né? Caso a Secretaria necessite falar com esse idoso que precise fazer o planejamento, principalmente aqueles que são acamados, o planejamento de agendamento da vacina. Então, é importante que haja essa atualização e que haja o cadastramento. Secretária, muito obrigada pelas informações. A gente conversa daqui a pouquinho mais, que a gente vai trazer uma matéria completa sobre essa nova etapa em nossos telejornais, Tamiris. É importante a gente dizer também que entre esperado vacinar cerca de 5 mil idosos nessa faixa etária de 85 a 89 anos e ao final de toda essa etapa, pouco mais de 11 mil idosos somente aqui na capital. Tamiris. Muito obrigada, Aline Aragão. E antes de irem ao Parque Augusto Franco, tem que fazer o cadastro no site da Prefeitura e levar o código do cadastro. Obrigada, Aline. Bom trabalho pra você.